E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo, ao espaço do aluno. Nesse vídeo eu irei ajudar o nosso amigo Cristóvão Ribeiro. Veja o e-mail que ele nos passou. Boa tarde, professor Luiz Gustavo. Tenho visto alguns vídeos seus sobre eletricidade, corrente alternada e acho muito bom. Sou aluno de um curso de manutenção industrial na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, lá em Portugal. E estou com alguma dificuldade na resolução de exercícios de corrente alternada da disciplina de eletricidade. Neste momento estamos sem aulas presenciais por causa do coronavírus, pelo qual se torna mais difícil entender a matéria. Por esse motivo, venho solicitar, se me puder ajudar, a resolver o seguinte exercício. E aí ele coloca o exercício. Liga-se os terminais de um circuito com a diferença de potencial sinusoidal. Aí ele quer saber a frequência da tensão, o valor eficaz da tensão e da corrente, qual a ressonância, qual a resistência do circuito, a impedância e o fator de potência, que tipo de circuito temos. Grato pela ajuda. Com os melhores cumprimentos, Cristóvão Ribeiro. Então, se você deseja que a sua questão seja também resolvida aqui no Espaço do Aluno, nos envia um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui abaixo, dizendo o nome, dizendo onde mora, se quiser pode ser um vídeo, se quiser pode enviar foto, enfim. Tudo que for facilitar para entendermos melhor a questão. Mas vamos lá resolver a questão do nosso amigo Cristóvão Ribeiro. Vamos lá? Vamos lá. Na letra A, ele pede para calcular a frequência da fonte. Então, em primeiro lugar, você deve desenhar a questão. Então, vamos desenhar. Pronto, veja bem. Ele pede para calcular a frequência da fonte. A frequência da fonte. A fonte está simbolizada aqui. Ela está fornecendo o sinal que é representado por V de T. E V de T vale 10 seno de 314 T. Nós sabemos que a expressão de um sinal senoidal, nós poderíamos aqui, só para você entender, V de T é igual a V de pico vezes o seno ou o cosseno. Abre parênteses. A frequência angular vezes o tempo mais a fase inicial do sinal. Então, esse é o formato senoidal. É o formato senoidal. Podia ser cossenoidal também. Podia ser um cosseno também. Só prestar atenção com o ângulo. Mas esse é o formato de um sinal aqui. Não é uma equação representada na forma cossenoidal. Beleza? Você tem a tensão da fonte, ou poderia ser a corrente, tensão ou corrente. É igual, você tem o valor de pico, pode ser tensão ou corrente, vezes o seno ou cosseno, abre parênteses, frequência angular, em função do tempo mais a fase inicial. Perceba que aqui, como ele não tem esse φ de i, o ângulo, o ângulo é zero. Então, só para vocês terem atenção. E aqui, percebam que ele colocou um ângulo de menos 45, porque a fórmula inicial é baixa. Tudo bem? Dito isso, perceba que, olhando para uma e para a outra equação, aqui, o ômega é igual a 314. Ômega é igual a 314. Tá? E agora, você pode resolver sua equação. Por quê? Porque a frequência angular vale 2πf. Isso aqui é igual a 314. 2π vale 3,14, vezes a frequência, não é? Igual a 314. Então, a frequência é igual a 314, sobre 2 vezes 3,14, dá 6,28. Então, a frequência vai ser igual a, aproximadamente, aproximadamente, aqui, vai dar 60 Hz. Certo? Então, aqui, você calculou a frequência. Agora, na letra B, ele pede para calcular o V de pico, a tensão eficaz, a tensão eficaz da fonte. Tá? Então, vamos lá na letra B. Aqui, na letra B. E a tensão eficaz é igual a V de pico sobre raiz de 2. O V de pico, pela nossa equação sinalidal, vale 10, dividido por raiz de 2. 10, dividido por raiz de 12. Aqui, raiz de 2 é 1,4. Isso aqui vai dar, aproximadamente, 7,1 volts. E, para a corrente eficaz, vale o mesmo raciocínio. O I de pico é 2. Raiz de 12 é 1,4. Isso dá, aproximadamente, 1,42 ampere. Legal, não é? Então, vamos para a letra C. Na letra C, ele pede para você calcular a impedância, a impedância dessa carga aqui. Preste atenção. Então, você tem aqui uma impedância. Você tem uma tensão e você tem uma corrente. E como é que você calcula a impedância? Perceba, eu tenho a tensão no formato senoidal e a corrente também no formato senoidal. Para encontrar a impedância, você precisa transformar ou para o formato polar ou para o formato retangular. Da equação senoidal para o formato polar, é uma conversão mais fácil. Por quê? Porque os valores, o valor do ângulo já está aqui, a fase inicial, e o valor de pico, para você calcular o valor eficaz, é mais fácil. Então, como é que se transforma da forma senoidal para o formato polar? Vamos lá. V de T. Eu preciso transformar o V de... Eu tenho aqui o V de pico. Eu preciso de duas variáveis, né? Eu preciso aqui do módulo e do ângulo, tá? Quem é o módulo? O módulo de um fasor de tensão é o valor eficaz que nós calculamos. Então, o módulo vale 7,1 volts, que é o valor eficaz. E a fase inicial é a fase inicial que está na equação senoidal, que nesse caso aqui, ó, se você fizer isso, vale zero, né? Então, a fase inicial é zero, tá? Então, o formato da tensão no formato polar é 7,1 fase inicial de zero volts. Você vai fazer o mesmo para a corrente, tá? Você vai fazer o mesmo para a corrente. A corrente no formato eficaz, o valor eficaz da corrente é 1,42 ampere. E a fase inicial, você volta aqui para a equação senoidal, ó, menos 45, menos 45. Então, o fásor de corrente vale 1,42, menos 45 ampere. Beleza? Então, aqui você transformou do formato senoidal para o formato polar. Ó, agora você calcula a impedância. Tensão é igual a impedância vezes corrente. Quem é a tensão? 7,1. Fase de zero. Impedância, quem é a corrente? 1,42. Fase de quanto? 45. Então, a impedância vai ser quanto? Vai ser... Aí você vai fazer aqui, ó, divisão de números complexos no formato polar. Ó, 7,1 fase de zero, dividido por 1,2 fase de menos 45. Tá? Divisão de números complexos no formato polar. Divide os módulos. 7,1 dividido por 1,42. Não é? Aqui vai dar aproximadamente 5. E subtrai os ângulos. Zero, menos, menos 45. Tá? Só observar aqui, ó, que são dois menos, tá? Menos, menos 45. Então, aqui, ó, a sua impedância vai ser igual a Z, módulo de 5, ângulo de 45 graus. Não é? Então, você calculou a sua impedância. Ele pode para calcular a resistência. Perceba. Como você teve uma defasagem aqui, não é? E essa defasagem, ela é... Se você teve uma defasagem na impedância, isso quer dizer que você tem... Uma parte resistiva e outra parte reativa, tá? E para calcular a parte resistiva, que é o que ele pede, a resistência do circuito, você precisa transformar aqui de polar para retangular. E como é que transforma de polar para retangular? Vamos fazer isso agora. Agora, você pega o módulo, multiplica pelo seno, ou melhor, multiplica aqui, você pega o módulo e multiplica pelo cosseno do ângulo da defasagem, né? Mais J módulo e o seno da defasagem, tá? Então, aqui, vai ficar 5 vezes cosseno de 45, 5 vezes cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, mais J vezes 5 seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar Z, aí você vai fazer aqui, ó, 5 dividido por 2, depois de fazer essas contas, você vai chegar em 3,5, mais J 3,5. Então, lembrando que a impedância, ela tem o formato assim, né? Não é isso? Então, essa parte real é a parte resistiva e essa parte imaginária é a parte reativa. Então, a resistência, ela é igual a 3,5, né? Então, a resistência é igual a 3,5 ohms. Então, a resistência do circuito vale 3,5 ohms. E de quebra, ele pergunta qual é o fator de potência. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quando você tem, e eu quero que você preste atenção, quando você tem aqui a impedância total do circuito, você tem a parte real e a parte imaginária, a defasagem do circuito, ela é definida por esses valores, pelos valores da resistência e pelos valores da reatância. Quanto maior for o valor da resistência, menor será a defasagem entre tensão e corrente. Quanto maior for o valor da reatância, maior será a defasagem entre tensão e corrente, né? Ou entre corrente e tensão, dependendo se a reatância for indutiva ou capacitiva. Então, e nós sabemos que o fator de potência, ele é determinado pela defasagem de tensão e corrente. Então, você pode determinar o fator de potência apenas com a parte resistível e a parte reativa do seu circuito. Veja que legal. E como é que você faz isso? O fator de potência, ele nada mais vai ser do que a resistência do circuito dividido pela impedância, pelo módulo da impedância. Quem é a resistência? Nós acabamos de calcular. 3,5. Quem é a impedância? É a raiz da resistência ao quadrado, não é? de R ao quadrado mais X ao quadrado. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 3,5 sobre 5, não é? Aproximadamente. E o fator de potência vai dar 0,7, tá? 0,7. Então, é possível você calcular o fator de potência apenas com a relação da resistência e com a relação da reatância, tá? Da impedância total, não é? Se você tiver esses dois valores, você calcula o fator de potência. E pra você definir como ele quer, né? Na letra... Na última letra aí, na letra D, ele quer saber que tipo de circuito. E... Entenda que ele quer saber se o circuito é resistivo, indutivo ou capacitivo. E você é capaz de determinar isso olhando aqui, ó, para a impedância. Você pode olhar vários fatores. Um deles é a impedância. A defasagem da impedância deu positiva. E quando a defasagem dá positiva, quer dizer que o circuito, ele é indutivo. Gustavo, por quê? Porque a defasagem aqui é entre a tensão, ou seja, θ de V, e a corrente θ de I. E se deu positivo, é porque a fase da tensão, ela é maior do que a fase da corrente. Isso quer dizer que a corrente, ela tem um ângulo menor, ela está na fase menor. Então, quer dizer que ela está atrasada em relação à tensão. E nós sabemos que o circuito, onde a corrente, ela é atrasada em relação à tensão, é no circuito indutivo. Por quê? Porque a bobina, o indutor, ele atrasa a corrente. Então, ele retarda a fase da corrente. Ele se opõe à variação da corrente. Então, aqui, olhando aqui, você tem aqui que é indutivo. Outra forma de você fazer também, é por esse sinal aqui. Tá? Se isso aqui desse negativo, negativo, você tinha aqui uma impedância capacitiva. Como deu positivo, a impedância é indutiva. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, gostaram da resolução? Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilha com outros colegas, inscreva-se aqui, tá? Nesse botão de inscrever-se, ativa as notificações, e eu te espero. Até o próximo vídeo, meu amigo.